Nossa Senhora Nesse dia de folia Que perfume, luz e cor Tomei que agarrar a alegria Abraçado a magia Da pureza do amor Amor, amor, amor Brilho forte da esperança Me levou Ao reino dos sonhos de uma criança Entrei na floresta cantada Ouvi o que as plantas falavam Homenageavam O canto das flores que anunciavam Lá vem o circo, meu amigo é tapezista É palhaço, é artista Toma-tuma, lavarista Lá vem o circo, meu amigo é tapezista É palhaço, é artista Toma-tuma, lavarista Vou contar tudo que canto no meu conto Nos acordes de um piano Vivo a lira musical Lá vai, minha nave espacial Cruzo os passos da terra Traz a paz e espanta a guerra Com a luz imperial Toda vai, toda vai Minha nave espacial O desfazio sobre a terra Traz a paz e a fonte a guerra Com a luz imperial A melodia Oh, meu dia Minha voz espacial Oh, bateria Poesia Minha luz ascensão Nossa senhora Deixa-me Vem lá na casa fria Neste dia de gloria De vergonho de dor Com a luz minha carnalha Com a luz minha carnalha Com a luz minha carnalha Amor, amor, amor Vivo a tua esperança Liberto Agora eu sou de uma criança Entre a voz minha andada Com o dia que as tuas casadas Com a luz minha carnalha Com a luz minha carnalha Com a luz minha carnalha Aí, papão A vencer Meu amigo é patricista Trebalha a espertista Toma, 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 vai A vencer Meu amigo é patricista Trebalha a espertista Toma, 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 vai Eu vou cantar Vou cantar Com a luz minha carnalha Com a luz minha carnalha Vamos chegar juntinho Com a luz minha carnalha Vivo a minha carnalha Vivo a minha carnalha Vivo a minha carnalha Com a luz minha carnalha Dos herências iding Eеп horrible Com a luz minha carnalha Quando esmerga Com a luz inteira Vivo a tua carnalha 파�OOD Vivo a minha carnalha Vivo a minha carnalha Empensamente Vai Oi!